Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente! Bom dia! Um beijo no coração de vocês. Levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. É sério, tá? Não importa o que aconteceu. Deus, a energia suprema, tá com você. Se você não percebe, tá muito triste, é porque você tá mergulhado em sombras e não está percebendo. Mas Deus nunca abandona a gente. Levanta a cabeça, tá bom? Ó, antes da gente começar o programa, me pediram agora há pouco, tem uma senhora que a gente conhece aqui, que ela está precisando de um carrinho de bebê. Por favor, quem tiver um carrinho de bebê que não vai usar mais, que esteja em boas condições, não é? Se puder mandar pra Rádio Mundial, ou liga aqui na Rádio Mundial, e alguém vai buscar na sua casa o carrinho de bebê que ela tá precisando urgente. Tá bom? Legal! Obrigada, vai ajudar muito. E só lembrando que sexta-feira, ou depois de amanhã, né? Amanhã, é amanhã. Sexta-feira. Depois de amanhã. Sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, vai ter um curso espetacular na nossa escola, vai ser online e presencial, com o nosso amado Paulo Moretti, que é o curso de registros akáshicos. Olha, eu vou falar, ele é um advogado, só pra vocês terem uma ideia. E ele trabalha com isso até pra desvendar situações complicadas no direito, pra descobrir como resolver uma situação que tá oculta. É muito interessante. Então, se inscreva na nossa escola, 011-5574-9010. Pra quem nunca ouviu falar de registros akáshicos, são coisas tão antigas. Ele consegue acessar o seu registro akáshico até pra saber coisas das suas vidas passadas, como coisas ocultas que não estão conseguindo ser resolvidas. Paulo Moretti, curso registros akáshicos, sexta, sábado e domingo agora, na nossa escola online e também presencial. Tá bom? Tudo bem, Luiz Carlos? Bom dia, Cris! Esqueci de falar bom dia. Bom dia, Pedro. Ela esqueceu de nós, você viu, Pedro? Eu esqueci. É que eu tava com essas duas coisas na cabeça, que eram mais importantes do que falar oi. É o meu ascendente, desculpa aí. Pois é. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos responder as perguntas. Tenho três perguntas aqui. E tem uma que vai levar um certo tempo, porque ela é uma pergunta muito boa e profunda. Tá bom? Então, vamos lá. A querida Priscila... Ai, sabe o que eu me senti agora? Xênia e você. Por quê? Nossa, os mais jovens não vão saber o que é. Olha a cara do Pedro. Nossa! Vocês nunca ouviram falar da Xênia? Quando eu era criança... Eu ouvi falar, não é do meu tempo. Eu ouvi de falar. Quando eu era criancinha, eu assistia Xênia e você pela televisão, né? Eu era pequenininha. E eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser igual a Xênia, que responde as cartas. Aí eu falei assim, tem uma pergunta aqui que é da Priscila. Eu me lembrei... Ai, desculpa, gente. Quem é mais novinho não vai saber, não. Os mais maduros já sabem quem foi a Xênia. Ainda bem, ele é mais maduro. Eu acho que ela tá viva ainda, não sei não. Não faz tanto tempo. Bom, vamos lá. Ela fala assim, a Priscila fala assim, Cris, fala sobre curar as pessoas através do toque das mãos, transmitindo energia. Esse assunto é bastante polêmico. Veja bem. Jesus deixou bem claro que ninguém cura ninguém. Presta bem atenção. Ele mesmo falou, eu não te curei, tua fé te curou. Só que muitas pessoas do mundo holístico, elas dizem, eu vou te curar. Não façam isso. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós canalizamos sim a energia. Existe o reiki, existe jorei, né, da messiânica, existe o toco, que é do agonchu. O maricari. O maricari. Existem várias formas. O passes de centro espírita. Sim, são, é trabalhar as energias. Você vai curar alguém? Não. Não diga isso nunca, eu curei você. Há muitos anos, aliás, faz muito tempo. No SBT, na TV, né, SBT, muita gente vai lembrar de quem eu vou falar agora. Tinha o Roberto Lengluber. Você lembra dele? Lembro. Ele vinha de preto no palco com medalhão, fazia fila ao redor do quarteirão e ele no palco, ao vivo, ele ia curando as pessoas, elas iam levantando das muletas e tal. E eu conheci ele pessoalmente porque eu trabalhava lá. Realmente ele tocou em mim, a dor de cabeça acabou e tal. Só que não era ele que fazia aquilo. As energias dele. Jesus, ele deixou claro também uma coisa. Saiu uma energia de mim, né? Saiu uma força de mim e entrou naquela pessoa. Sim, mas no momento que entra essa energia, nos nodes de energia, nos feixes, no campo etérico e tal, o que vai acontecer? Desde o mundo físico, mental, emocional, espiritual, começam a ser mexidos, começam a ser limpos. É onde a pessoa que está sendo tratada, ela se sente melhor, ela se sente mais feliz, mais calma. Os pensamentos começam a melhorar. Ela começa a abrir o coração, aquela que está sendo tratada, para um novo ideal, uma esperança de se curar. E ela começa a se curar. Tua fé te curou. Então, quando você toca em alguém, tem gente que tem... O Luiz, por exemplo, ele benze, né? Criancinhas. Ele acaba de benzer a criança mais rebelde e a criança já está rindo, já começa a olhar aqui em cima dele e dá risada. Aí ele fala que o mentor dele tem bolinha vermelha no nariz, que é o palhacinho. As energias, a ciência mostra. A foto Kirlian. Você tira a foto do seu campo áurico. Não é uma balela, não é crença. Não, isso é uma ciência. Exatamente. Nós temos os corpos sutis e essa máquina fotográfica filha, ela fotografa o seu campo áurico. Se eu ficar mandando energia para ele agora, para quem não sabe, né? E ele se concentrar ou aceitar, ficar receptivo e ficar fotografando com máquina especial, vai sair uma energia de mim. Vai entrar no campo etérico dele, que ele pode simplesmente ter resistência e não aceitar. Porque às vezes os mecanismos internos dele não estão querendo se curar porque tem algum ganho secundário. Sim, tem um ganho secundário por trás. Tem gente que é aplicado reiki, um monte de coisa, a pessoa não melhora nada. E tem gente que você começa a aplicar um pouquinho de energia, ela dorme, ela acorda feliz, ela acorda bem melhor. Só que ninguém aplica mais nada, vamos dizer. Aí ela volta à sombra de novo. Tem que ser tratado e muita gente com esse negócio de online ou até outras distâncias trabalham remotamente. Você pode sim, não existe tempo, espaço e distância para a energia. É uma física quântica. Mas quando você está perto da pessoa, tem a onda de amor, a intenção de amor. E a própria pessoa, quando ela aceita receber isso, que na verdade, sempre que a gente for tocar em alguém ou emitir energia, tem que pedir permissão para o protetor espiritual dessa pessoa. Tem gente que vai lá direto, agora eu vou aplicar energia em você. E a pessoa passa mal, quem está aplicando. Fica doente ou até voa longe. Porque ninguém pediu permissão para o protetor daquela pessoa. E o protetor espiritual daquela pessoa pode pensar que você está querendo fazer mal para ela. Sim, tem isso. E a gente trabalha na nossa escola assim. Por favor, eu posso aplicar a energia em você? A pessoa tem que responder sim. Eu, quando eu vou benzer, eu peço permissão? Tem que pedir permissão? Eu pergunto, claro, que se for beber, eu mentalmente peço. Está na energia da mãe. A mãe é a mãe autoriza, mas do contrário, não. Não pode. E lembrando uma coisa, independente de qualquer crença ou religião, o mundo invisível, o mundo energético, ele atua 24 horas por dia na nossa vida. Não tira férias, não dorme. Ele não tira férias. Então, pensa direitinho. Tira a religião de cima disso. Estamos falando física quântica. É uma ciência. Então, o mundo invisível, ele atua. E se ela me pergunta, curar as pessoas com as mãos, não é que nós estamos curando. Nós estamos dando oportunidade de limpeza para sair até obsessores de perto dela. Nós estamos energizando ela. Exatamente. Devolvendo uma energia para ela, para ela começar a tomar decisões. É a mesma coisa que uma pessoa precisa atravessar uma ponte e aquela ponte está quebrada. Você só vai consertar aquela ponte para ela poder atravessar. quem vai atravessar é ela, tá? Exatamente. Então, vamos dizer, nós todos podemos ajudar todas as pessoas, constantemente, com toque de mão ou à distância. Porém, é a pessoa que vai fazer mudanças. Tanto que tem hospitais que aceitam grupos de reikianos para ir tratar os pacientes. Sim. E, inclusive, na UTI, eles deixam entrar. Tem hospitais que, quando a gente entra na UTI para visitar algumas pessoas, eles falam, o médico e a enfermeira, eles falam assim, não fale palavras negativas porque a pessoa é em coma, está escutando tudo. São poucos hospitais que já estão avançados assim, tá? Então, mesmo que você chegue no hospital e uma pessoa está doentinha lá ou está em coma, só fale palavras boas e ministra uma energia ou um Pai Nosso irradiando aquela paz. A pessoa está captando. E se ela lá dentro dela, com o anjo da guarda, mas pede permissão, mesmo ela dormindo, porque o anjo da guarda ou o espírito protetor, o elementar, tiver, ele vai autorizar você a ajudar ou não. Tá certo? Então, é isso. Pergunta linda a sua, viu, Priscila? Muito obrigada. Claro que tem mais coisas para explicar, mas agora não vai dar tempo. Obrigada. Vamos lá. Nós temos a Mari. A Mari fala assim, Cris, fale sobre viver de prana. Está muito interessante as perguntas hoje, né? Isso é profundo, hein? É. Viver de luz. Você indica? Sou vegetariana há oito anos. Nunca fui vegana, mas me atrai a ideia de viver de prana. Então, vamos lá. Muita gente não sabe ou muita gente acha que é uma grande mentira que pode matar uma pessoa. Não é, não. É uma verdade real. Eu mesma já vivi de luz 35 dias e não é luz. A energia prânica, o prana que sai do sol, ele vem como branco e amarelo, mas na verdade ele é cor rosa. O raio rosa, ele atua no físico. E quando você faz toda a transformação, existe um tempo de 21 dias e outras coisas mais. Uma preparação antes, né? Uma preparação. Não é simplesmente fechar a boca. Nossa, se fechar a boca, você morre. Mas tem toda uma preparação. Eu já falei isso até no meu livro Tote, sobre viver de luz. E tem a Yasmin, tem uma mulher maravilhosa, um livro antigo, que ela ensina direitinho como fazer isso. Então, Ingrid, Ingrid Yasmin, depois a gente vai pesquisar, tá bom? Que ela fala, ela ensina como viver de prana. O que acontece é que na cidade grande é uma situação muito difícil. Quando eu comecei a viver de luz, por quê? Eu sou vegetariana há mais de 50 anos. Eu não uso couro, não uso pere, não uso seda, não coloco... Nem carro eu compro com banco de couro. O que adianta? Eu sou vegetariana, vou usar banco de couro? Não faz sentido, né? Então, eu falei assim, caramba, eu adoro comer. Ai, pizza, adoro comer. Mas eu falei, é necessário? Será que eu consigo passar para outro patamar de energia que eu quero conhecer? Eu me esforcei. Fiz tudo direitinho e fui fechando a boca gradativamente. Não tem essa de ficar magro, ossudo, não tem não, tá? Começou a me dar uma paz, uma tranquilidade. Comecei a perceber a diferença do mundo material e espiritual. Tudo que era mentor, eu comecei a reconhecer o rosto deles, os espíritos de luz. Como também eu percebia os espíritos sem luz que não conseguiam se aproximar de mim. E eu conseguia chegar perto das pessoas e uma telepatia profunda. Olha só, essas são as vantagens. Você não gasta dinheiro com comida, né? E não faz nem cocô. Não faz cocô. Não tem nada ali, tem uma espuminha. Não tem nada. Só que o que acontece é que eu sou uma pessoa pública. E eu estou sempre no meio de muita gente dando cursos e palestras. Quando, nos primeiros momentos, eu comecei a entrar em sala de aula e aquele pessoal todo maravilhoso na minha frente, eu comecei a ter um negócio porque eu queria sair correndo dali. A energia das pessoas me puxavam em direção a elas. Algumas energias me empurravam para trás porque a gente fica extremamente sensitivo. Extremamente mediúnico. Mais leve, mais saudável. Eu via todos os espíritos de entes queridos ao redor das pessoas. O campo áurico delas gritava. Como é que eu ia dar aula toda atrapalhada? Aí eu tentei 35 dias dar aula desse jeito. Eu não podia mais chegar perto das pessoas porque eu era atraída para cima da pessoa ou expelida. Aí eu falei, não, eu vou orar. Eu sou um ser humano que amo. E nada, nenhuma energia vai me pegar. E tal, tal. Tudo bem, aquela paz, aquela alegria. Eu na frente de um monte de gente comendo o mousse de chocolate que eu mais amo, pizza de mozzarella que eu mais amo. Eu olhava aquilo e era como se aquilo não tivesse qualquer importância para mim. Não teve sofrimento algum para eu parar com tudo. Porque quando você começa a trabalhar os seus chakras superiores, elimina completamente desejos. Você fica percebendo o mundo supremo e você sente que o prazer maior que existe, muita gente não conhece. Eu não trocaria. Mas como eu trabalho e tem muita palestra, muita viagem, eu estou sempre assinando livro, conversando, abraçando as pessoas. Eu fui voltando a comer gradativamente comida, não carne, animal não. Pelo amor de Deus, você é medieval demais. Tá? Jurassic Park. Então, eu comecei a comer, voltar. Hoje eu comi minha pizza, meu mousse, né? Continuo sensitiva, continuo percebendo tudo, sim. Eu continuo sendo puxada, sim. Mas eu tenho o sólido para me ajudar um pouquinho. Então, viver de luz é maravilhoso. Porém, na época do Jô Soares, quando... Yasmin, eu acho que é Yasmin o nome. Algumas pessoas que viviam de luz, né? Elas chamaram um pouco a atenção das pessoas. E o Jô Soares, muita gente vai falar, ah, eu vi, eu lembro. Ele entrevistou um casal que vivia de prana. Um casal saudável e tal. E o Jô começou a tirar um sarro da cara deles. dizendo, quer dizer então que esses meninos de rua, então eles podem viver de luz e não precisam mais comer. E eles tentaram explicar, não, Jô. Acontece que tem todo um alinhamento de chakra. Tem uma técnica, gente, não é? É. Não é só fechar a boca, não vou comer mais. Nunca façam isso. Exato. Aí, o que aconteceu nessa época? Um monte ridicularizou o casal. Um monte começou a tentar parar de comer e começou a ficar doente. Um monte de gente começou a ir atrás deles e começou a se dar bem porque fez tudo bonitinho, tudo certinho. Então, viver de luz, isso é comum no norte da Índia, tá? Pra quem não sabe, é comum. Você pensa, ué, a pessoa não tá comendo, mas ela também não tá magra e nem gorda. Por quê? Porque a energia prânica, ela traz pro nosso corpo autofabricação. Nós somos um combustível. Nós temos o nosso autocombustível. E isso é muito difícil pras mentes mais concretas. Eu presenciei, eu fiz, eu vivi. Só que eu fui voltando gradativamente. Fiz exames médicos, perfeito. Não faltava nada. Não tinha faltado vitamina nenhuma. Nunca fiquei anêmica. Muito mais porque eu conheço a linguagem do corpo. E anemia significa tristeza profunda. E eu fiquei muito alegre quando eu vivi de luz. Vale a pena conhecer, se preparar. Vai ter que ter renúncias? Vai. Você não pode mais ficar perto de certas pessoas. Você não pode mais frequentar certos lugares. E você tem que ter um objetivo. Por que vai viver de luz? Você tem que ter um objetivo. Faça o seu mapa astrológico. Veja qual é a sua missão espiritual designada pra você. E vê aonde você quer morar. Porque se você mora numa cidade agitada, você não aguenta por muito tempo. Eu quase pirei, tá? Saudável, cabeça boa, percepção. Mas o som, o som ficava mais alto. O cheiro ficava mais forte. Então, quem quer viver de luz, estude, né? Se prepare. Se prepare com pessoas profissionalizadas nisso. E que, na verdade, muita gente não expõe mais porque cai no ridículo. Tá bom? É como falar de disco voador. O monte ridiculariza e o monte vê comigo e sabe que não é balão e nem avião, tá? Tá bom, gente? Então, boa sorte aí, viu, Mari? Nós temos a Ana, a querida Ana. Ela diz assim, Estou com muita dor no pé esquerdo. No calcânio, né? Lá no calcanhar. E às vezes fica mais suave. E às vezes dói tanto que ela tem dificuldade pra andar. Então, se você tivesse procurado pés no programa, você teria encontrado também calcanhar e tudo, né? Mas toda, veja bem, toda e qualquer pessoa que tem dor nos calcanhares, doenças nos calcanhares, calcanhares rachados, calcanhares com calos, é pessoa que dá coice nas outras pessoas, na forma de falar. Então, quanto mais suave, paciente, tranquila a pessoa é com a outra, de coração, o calcanhar dela estará sempre perfeito. No caso, Aninha, como você tá falando que é o calcânio esquerdo, que homem é esse que você, mentalmente ou verbalmente, dá coice? E o que é dar coice? Não é meter o pé na cara. Dá coice é falar assim, para! Você é grossa. Você é grossa, é. Sabe? Cadê o seu feminino? Sua paciência, sua tranquilidade, seu amor. Ah, mas eu não aguento mais, essa pessoa é difícil. Lembra? Semelhante atrás, semelhante. Quando a gente muda por dentro, de verdade, o outro muda. E a gente conhece como nós estamos, pelo que os outros ficam atacando ou não. Tá bom? Gente, beijinho no coração, agora o Lu vai dar a nossa. Agenda, tá bom? Ai, ai, viu? A gente é uma das leis do universo, que é a lei da projeção, né, Cris? Pois é. Ah, meu Deus. A gente vê no outro aquilo que tá na gente, é. Ah, que coisa boa. Vamos lá. Nos dias dois e três agora, esse próximo fim de semana. É, isso. Nós estaremos em Maringá, no Paraná, com a nossa querida Lucrécia. Você vai dar o curso de benzimento na sexta. Eu vou dar sexta-feira, eu dou o curso da arte do benzimento, na sexta-feira. E a Cris dará o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, sábado e domingo. Das dez às dezoito horas. Das dez às dezoito horas, lá em Maringá. Tá bom? Então, se inscrevam já, ainda tem vaga. É. Tá bom? Nos dias nove e dez, que é na próxima semana. Isso. A Cris dará esse molde de curso, só que na escola dela, lá na Vila Mariana. É o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, das dez às dezoito, sábado e domingo, somente presencial. Somente presencial, São Paulo. Presencial, presencial na escola dela. Isso. Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Caio. Isso, ela. No dia treze de março, quarta... Ô, Pedro, você viu? Ô, Pedro, você viu? Tomou um susto. Vamos lá, vamos lá, senão não vai dar tempo. No dia treze de março, na quarta-feira, começa o curso de numerologia pitagórica com linguagem do corpo. Esse curso terá duração de seis meses e será a cada quinze dias, online e presencial, com ela. Isso. Cristina Jairo. Ô, Jairo. Sabe que ele não dá tempo de explicar do Jairo, né? Bom, então é assim, esse curso de numerologia, vocês vão aprender que os números têm suas doenças. Então, a pessoa, quando está no negativo, ela tem a doença X. E como reverter? Então, é uma numerologia que você vai poder receber o seu diploma, o certificado de participação, e vai poder sair trabalhando, fazendo o mapa das pessoas. Eu vou deixar você afiadinho na numerologia. Vamos lá. No dia catorze de março, na quinta-feira, começa o curso de linguagem do corpo com o professor Júnior. Terá duração de seis meses e esse curso será toda a semana, online e presencial. O curso do Júnior é diferente da forma que eu ensino, porque você sabe que eu sou doidona, né? Estou falando do pé, vou para a cabeça e tal. E tem aqueles que gostam, porque é interativo, as pessoas participam, eu mostro um monte de coisa. E o Júnior, ele é bem organizado. Ele é muito didático. Ele é muito didático. Então, para quem tem a cabeça assim, ah, eu não estou entendendo a Cris, faz com o Júnior que ele é bem didático. E você vai poder anotar e tudo bonitinho. Dia catorze agora, curso de linguagem do corpo, seis meses. No dia dezesseis e dezessete, que já é na outra semana, nós estaremos em Itajaí, Santa Catarina, com a nossa querida Cris Falcão. A Cris dará o curso, os módulos três e quatro, do linguagem do corpo e os mistérios do universo. Quem fez o um e o dois, pode fazer. Pode se inscrever, mesmo que tenha feito em outra cidade. Tem palestra na sexta? Não, não tem. Mesmo que tenha feito esse curso, volume um e dois, em outra cidade, pode fazer o três e quatro, lá em Santa Catarina. Cris, o que é o módulo um e dois? É esse curso que eu dou em todo lugar, que um é diferente do outro, mas eu chamo de módulo um, módulo dois, que eu dou todas as bases. Então, se você já fez comigo um final de semana, você já pode fazer a continuação. Me perguntaram, Cris, é o mesmo curso? Não, nunca é o mesmo. É aprofundamento, três e quatro. No dia primeiro de abril, na segunda-feira, começa o curso profissionalizante de psicanálise com linguagem do corpo. Duração de vinte e nove meses, todas as semanas. Esse curso de segunda-feira será somente presencial. Isso. Por quê? Porque no dia quatro, na quinta-feira, começa a outra turma do curso de psicanálise. Só que esse terá duração de trinta meses e somente online. Para quem é de outra cidade e tal. Isso. Porque ficavam os cursos atuais online presencial, online presencial e... Vocês terão uma psicanálise integrativa. Exatamente. Tem muita informação lá dentro, né? Quando a gente fala de astrologia, ou seja, a pessoa que fala de Jung, que é a nossa querida Teline, ela vai falar de movimentos do Jung que chegam na astrologia e na constelação. Então, tudo veio de Jung, Tarot, essas coisas. Exatamente. Então, a gente vai ter curso de meditação lá dentro. Tem muita coisa boa para vocês nesse curso. Se inscrevam. Isso. Acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br Ou pelo nosso telefone 011-5574-9010 ou 011-5083-8948. O que você está rindo que eu não vi? Você não viu o que o Pedro estava fazendo? Ele estava imitando você. Ô, Pedrão, poxa vida. Gente, esse curso é para vocês serem profissionais para trabalharem como carreira psicanalista. Tá bom? Para quem não quer ser psicanalista, trabalha para si, para você se curar. Abril estaremos na Califórnia e maio, no final de maio, em Porto, Portugal. Tá bom, gente? Ó, São Francisco, abril, ok? Se inscrevam pelo nosso site www.linguagendocorpo.com.br E maio agora, final de maio, Porto, em Portugal. Se inscrevam também pelo nosso site, lá vocês vão encontrar o link. As informações. É, e a gente se encontra lá, o pessoal da Europa, e a gente vai se encontrar tudo lá em Portugal. E terá os livros da Cristina lá, pela distribuição, pela Caio Editora Filial, que é na Irlanda. Isso. Gente, muito obrigada. Fica com Deus e paz profunda. Paz.